Mais um vídeo de Bronze Tide E hoje, galera, estamos aqui pra mais um vídeo E hoje nós vamos jogar um modo novo que eu ganhei O vôlei, galera Isso mesmo Então bora lá, mano Hoje, entrou aqui 6 pessoas É, né Vamos lá, galera Entramos aqui Não tá bom, não tá bom Aí, galera Os dois amigos já tem que ir em prosa, hein Vamos acabar com ele Boa Vou acabar com essas pessoas aqui Que eu vou conseguir dar uma boa vantagem E é gol, galera É gol Bora lá, vamos seguir aqui Agora, meu amiguinho vai defender E eu vou defender, quer dizer, né Eu é um amiguinho Ah, não, só eu defendi Ah, não Ah, galera, tomamos Tá Um beijo pros inscritos que estão aqui jogando no mapa Um beijo Vamos lá, galera 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 Agora eu vou metralhar ele Boa, vencemos, galera Uhul Bora lá, mano Joguei aqui alguns beijoszinhos Agora, bora Ó, galera Tô quase recebendo aqui uma coisa de 2.800 Vamos lá, galera Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Eu trago eu jogando com a minha amiga, galera O Bronze Ties Junto com ela gravando um vídeo aqui E ela no canal dela, galera Então deixem aí muito like que eu posso trazer E não se esqueça De ver aqui a loja Porque ela tem skins muito legais, galera Então nunca se esqueçam Entendeu? Então bora lá, mano Que modo você... Eu vou escolher aqui um modo É, galera Esse vôlei Porque sumiu o basquete Eu jogava basquete E aí do nada apareceu o vôlei, galera Pra quem joga Bronze Ties Conhece esse jogo, né Eu jogo bastante Bronze Ties E aí os que jogam Bronze Ties conhecem bem Sabe o que eu tô falando mesmo Então Vamos lá, galera Então Vamos lá, bora Agora eu vou jogar a bola aqui Ah, galera Bora chutar Bora chutar Vamos Ah, galera Os caras defenderam Porque eles já vão dobrar o outro lado Vamos lá Ai, espera Eu tenho que correr agora pra defender Então eu vou dar emoji aqui Ah, boa Boa, amigo Galera O meu amigo ficou com pouca vida Mas ele conseguiu matar um cara Boa Ai, meu amigo Ai, defendi Morreram bem na hora Ele já botou o punhão Ai, equipe Tá, vamos lá, galera Atira Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Ai, mano Eu preciso correr agora Boa Achei que o final desse cara Ele sempre fala isso, galera Ufa Boa, amigo Eu posso que tu erra, hein Ah, como é que eles vão defender, meu? Vamos lá Vamos lá Agora só tira Só tira isso Boa Agora, galera Eu vou defender aqui, ó Já fico aqui Pronto pra defender O cara acha que vai me tirar do gol Não vai, não Tá enganado Porque o cara te lançou uma coisa de neve Vamos vencer? Venci Ah, não Não vencemos não, galera Com esse aqui Ai, meu Não, deixa eu perder Perdemos Perdemos Galera É meu primeiro vídeo aqui no meu canal Então, por favor Fazem um favor pra mim Deixem bastante like Se inscrevam no meu canal Pra ter bastante inscritos aqui Então, pessoal Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, galera Deixem um like no meu canal, galera Então, tchau, galera Tchau, tchau